Fala galera do YouTube, aqui Gamos Fala, Renato em Detrimento, com mais um vídeo semelhante a Vão matar todo mundo, eu sou o Rambo Olha que beleza Vai ver que ninguém viu Eu quero que ele venha pra cá Fugiu, né? Meu amigo, só quero que você venha pra tomar porrada Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de compartilhar o vídeo Pra que possamos ter acesso a todos os vídeos e de dar aquele like pra dar a crescida no canal Vontade de dar um tiro Vem, toma uma porrada, depois eu pego o outro cara e fujo Que sorte cara, o helicóptero eu não venho Deixa eu ver, parece um drone, cara Agora tem que ir lá nele Agora tem que ir junto com o helicóptero, cara Vai virar, virou Beleza, porque eu queria Isso não foi um toma na cara Prontinho, missão cumprida Missão cumprida Fuja, elimina os membros Fuja ou elimina os membros da milícia Eu já acabei o que eu tinha que fazer, agora eu vou fugir Já matei mesmo, piscina ressecada, não me interessa Pessoal ainda uma boa Vamos hackeando quem está aqui Vamos hackeando todo mundo Não tem que ter nada Opa, tem um caixa eletrônico aqui, não posso perder o caixa eletrônico Vou colocar um moneys Já que eu hackeei A era aqui, ó Todo mundo feliz, salvei todo mundo Ganhei um dinheirinho Já dá pra investir na bolsa, no tesouro direto E vou acabar com a missão Beleza Meu amigo, vou precisar do teu carro emprestado Polícia, por favor, diga sua emergência Confie em mim, é melhor você enviar a polícia rápido Alô, eu acho que perdi uma chamada Meu Deus Sempre os gordinhos, né Os magrinhos geralmente saem correndo Os gordinhos aproveitam de chamar a polícia Caramba, foi mal por ter duvidado de você Por que duvidaria de mim? Eu sou realista Escusa, estou codificando um viruzinho pra mim Tem que vir pra cá Me apagar do sistema deles Caramba, eu sou bom Então eu dou um passeio na plume com o meu acesso e o seu código Como é a segurança? Ah, boa pergunta Digamos que... E? Numerosa Tá, então vamos ter que diminuir o número deles Está rastreando algum caminhão de entrega? Claro que estou Me envie as rotas e vamos fazer uma bagunça Olha ali o esconderijo Já que eu já fiz o vídeo Agora dá pra gente fazer o esconderijo e matar um pouquinho Só matar um pouquinho Depois a gente já vai pro modo histórico Já viu Que a missa vai ficar perto, ó De viagem rápida Então dá pra gente Engrenar bem rapidinho Ainda tem isso aqui, ó Vou dar uma passada aqui, ó Pra gente ver nossas memórias, ó Memórias da história dele Naturalmente, se eu não me engano Esse é perto da ponte Deve ser perto pra ele relembrar A situação do acidente que ele teve, entendeu? Com a sobrinha Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Vamos ver o que temos aqui Camera Mais o esconderijo Quero ver a rua E outras câmeras Achei o cara O resto é só pra eliminar Mas é aquele cara que a gente precisa pra capturar Ele vai dar informação que a gente precisa Então Outro headshotzinho de leve Ele envio Ele envio Ok, sem pânico Deve haver uma sequência pra desarro Beleza, beleza O cara cagou É tua, mano Rápido ele vira Já foi resolvido Vamos ver Vamos ver Quando essas viaturas chegarem A gente vai fazer com elas Tá longe O que é aquilo ali Não tenho ainda O objeto suspeito O objeto suspeito avistado Vou investigar Ótimo Homem abatido Homem cuidado Procure por ali O objeto suspeito avistado Ei, precisamos de mais alguns aqui Deixa comigo Túlio Não Chegamos para te ajudar Chegamos para te ajudar Chegamos para te ajudar O que é isso? 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 O que é que vai agora? Ele pulou de um caminhão e está atirando-se? Que merda! Parece que eu estou em um filme! Esse cara está armado! Para não ter problema de atrasar! Pronto! Assim que é daí, eu já pego! Vou ver se esse pessoal sai da rua armado, sai! Vou precisar de tocar! Vamos! Ataquei ele! Vestido igual um robô! Ele pulou de um caminhão e está atirando e... Ataquei ele! Vamos lá! Ataquei ele! Vamos lá! Droga! Droga! Ai! Ai! Ai, Rosário! Eu estou desculpa! Vejamos essa rota que o Tibo enviou! Esses caras estão indo no caminho certo! Isso me dá oportunidades! Cara, já vi que não dá para bater nele direto! Deixa eu ver como é que eu vou fazer! Já está vindo! Eu sei! Eu sei! Eu sei que toda história triste! Eu sei que toda história triste! O alvo amadorou um carro. Tem um carro. Não, não. Bom, já acabei com ele. O problema é que eu não tô vendo nada ali. O cara tá ali, mas... Opa, olha ele ali. Apareceu. Peguei. Caramba, que sufoco. Consegui. Pronto, agora eu tenho uma habilidade aqui que eu quero aumentar, que é essa aqui. Ah, agora sim, ó. Carga rápida. Derrubando em combate executores. Seria o que? Ah, é essa aqui que eu não liberei. Pronto, agora eu liberei, por isso eu não tava conseguindo. Agora eu rebento esses grandões aí. Ok, a Bloom nem sabe o que a atingiu. Temos uma abertura. Caramba, queria ter te conhecido há anos. Todas as coisas que podíamos ter feito. Não se preocupe. Vamos fazer em Chicago. Tá com o seu vírus pronto? Mais ou menos. Pra mais ou pra menos? Mais. Vai funcionar, eu acho. O que isso quer dizer? Tô entrando em uma toca de leões. Não seja dramático. Você acessa os servidores deles e essa coisa vai funcionar. E você é a lenda que a Clara tanto elogiou. O que? Quem? Deixa pra lá. Ei, qual a diferença de um ácido e uma banda de escadas? Será que a gente consegue ganhar essa bebida? Ou se eu estiver feliz com isso? Ei, meu Deus. Entra aí, cara. O barulho vai sumir. Você vai ver. Não aceito o seu desafio. É que tudo começa. Não na Casa Branca. Bem aqui. Vamos ver se eu vou matar. Pronto. Se eu ganhar, meu amigo. É meu. Saluto. Ó. 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 Ó, ó. Gente, vou fechar o vídeo por aqui. Aí no próximo a gente termina essa parte aí. E continua no modo história. Valeu. Um abraço. Até a próxima